brabíssimo tá ruim aí, Amanda tá ruim pra você, imagina pra mim é louco, trova tá hora, hein, fazia tempo que ele ia jogar com vocês aí, trova durante o dia é osso, né, mano é, você viu oxe, deixa aí, ó quem tem vulga, fala o que quer, né acredite se quiser rapaziadinha, tropa, braba Amanda e Henrique da Macena rapaziada, do dia que eu tô aqui é capaz de eu pegar no sono a qualquer momento, rapaziada e acordar, e acordar e acordar 3 horas da manhã xingando, cacete, que dor no pescoço graça fora manda alô pro Dario, falou que o Dario é brasileiro agora é, pô, ele tá estudando a língua portuguesa nem eu sei falar português, mano nossa, esse mapa é chave, hein nossa, esse mapa aqui, ó tô até bronzeada caraca, Henrique, tu rapou a cabeça e ficou feio pra desgraça, hein, mano é, é, é igual o meu também, eu não sei o que acontece dá merda é brabo vamos que vamos, tropa mapa do lag, é e lá vamos nós eu tenho aqui a minha mesmo tacão pega, pega rapaz, quem que tá com esse grito aí, mano puta, mano, no fone, dá mó, mano dá mó medo, cara tô sozinha aqui na sala vou tomar no Crocs ó, o Henrique tá achando os caras ô Henrique, libera os caras aí, mano eu tô brincando eu tô fazendo caminhada aqui perdi a barriga chega, já vou salvar aqui, aqui olha lá, o Henrique agora soltou o Poodle oi, Amanda olha o Sniper, Amanda toma olha eu, Amanda opa, desculpa sem querer, tá, Amanda nossa, mano, você fez prancha você é louco, foi bonita, hein nossa tá com calor toda assada com essa calça aí rola vamos lá, tropa não pega assim, rapaz é de tonelada tá aqui, ó tá, Globo aí brabo demais tem tropa, sério caraca, derrubaram a Globo Amanda, solta o Pipoca aí, mano salvar tua vida, viu Rick vai, Samanda com essa calça apertada aí tá me tirando do sério, mano tá doido ia saber onde ela comprou que era um igual mas também pode estar em eventos da moedor de sussurrador, né como é que é, Ander você viu o negócio não vai aparecer aí olha lá olha o Henrique carecão aí vai aparecer, olha é louco a moedor de lava, Jade sim, mano em eventos ela tá na caixa VIP agora não passa aí, mano ela vem de graça você pegou a caixa VIP aí eu peguei ela aí de boas grabo demais negão, careca, feio da desgraça vem, só ela vem um monte de merda Shering 9, Jade, MPS ouro, vem um monte de pistola agora lagou total esse mapa aqui Amanda, hein com essa luvinha aí você vai pra onde, bebê? higi, Maria você vai com essa uma rapaz, Amanda ah, é porque ela deve ter feito a unha aí tô falando que ia travar rapaz, Amanda quem tá aqui o disputado essa foi gostosa, hein toma, chupa toma, ô cego caraca, mano toma aí, meu filho vem segurando essas balas aí o saco aqui cheio de bala rapaz, Amanda tira essa luva daí, mano não, aqui quando acontece isso aí eu tô ouvindo o que ele tá falando aqui bem baixinho acontece mesmo concordo com o que ele tá falando Amanda Amanda, foi tu caraca, esse avião ele passou por onde que eu não vi oi, você tem pudor bota um pudor aí, mano ó, o Rick tá feio demais com essa careca dele, mano salvar tua vida, viu, mano toma ô, Rick tá roubado demais ele deixou um pra mim, mano uai nossa caraca, fica só o açaí do cara, mano caraca matou até eu, Rick agora passou aqui perto de mim soltou uma bufa miserável conheço o Eloy conheço, o Eloy é da hora brabo polícia, cara Zé Baguá Se é bem mais Eu consigo bater de frente com ele Brabo demais É brabo Consigo bater de frente com ele Mais uma vez eu bati de frente com ele No multiplayer É Eu assisto os vídeos dele também Top demais